Vamos jogar os Ninja Speedruns. Então, coisa nova, hein? Coisa nova. Rolling Snowballs. Tem um monte de play aqui. Não é um speedrun de verdade, eu só tenho que andar bem rápido, né? Ops. Ah, tá. Tá, só pra eu ver o que tem na fase, é isso? O que tem aqui? Importante, né? Tá, aqui tem o Grugumelo. Tá, essa daqui não tá valendo. Essas bolas não machucam. Aqui tem outro cogumelo. Tá. E aqui? Só tem cogumelo. Maneiro esse lance aí da bolinha. Tá. Quando chutar a bola, eu já sei que ele é o fim da fase. Vamos ver. Tá, eu não sei se eu quero jogar com esses Ninja Ghosts não. Ele só atrapa o caralho. Já? Fedei, 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 fedei. Vamos de novo. Caraca, que burro. Vamos, vou bater esse recorde. Puta, eu não sei o que tem por cima. Né? Porra, cara. Esse bicho aqui sempre passa na minha frente. Ah, meu Deus do céu. As pessoas já... Eu já não tava tão rápido assim, não. Ah, como é que ele vai passar ali toda vez? Pula. Puta merda. Tava mandando bem. Ah, não sei se eu quero dar tempo de passar. Passei com 23 segundos. Não passei bem, não. Teve uma galera que passou com 20, né? Dá pra fazer mais rápido. Qual que é o menor tempo? É tipo 18 segundos, talvez. Tem uma galera com 18 segundos, né? Vamos tentar de novo. Deve ter um jeito mais rápido. Por baixo é ruim. Será que lá por cima é bizurado? Não sei. Ah, merda. Nossa, tava mandando bastante bem, cara. E aí, Kelvin? Tudo bom? Bora, vai. Eu não sei se eu vou ficar aqui muito tempo até quebrar o recorde, não. Merda. Fiquei agarrado. Ah, não acredito, cara. Nossa. Puta merda, cara. Tava fazendo um aronho de respeito ali, cara. Caraca, por que essas porra atrapalha? Esses bagulhinhos, esses ninjinha. Puta merda. Ah, deixa o próximo. Tchau. Tchau. Eu ia baixar meu tempo Nossa senhora, nossa senhora, era pra clicar ali Tava mandando bem de novo. Inacreditables, meu amigo. Tamalox. Que isso, meu Deus? É 20.175. Tamo ali nas cabeças agora, hein? Deu uma diminuída boa no tempo. Caralho, ainda assim, 30 mil, meu rank. Caralho. Mas eu tô ali no mar. Como é que eu diminuo isso pra 19, cara? Eu realmente não sei. Vai diminuir um pouquinho mais ainda. Quanto mais alto, mais rápido também. Eu sinto que se eu tivesse dado uma rodopiada a mais, eu diminuía ainda mais esse tempo. Cair pra 29. Cara, vou tentar mais uma. Diminuir mais um pouco. Chega, né? Chega, 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 chega. 20.151. Bom, eu tenho certeza que se eu tryhardar aqui, eu vou diminuindo isso, né? Mas eu não tô afim, não. Já joguei essa fase aqui milhões de vezes, né? E aí, Michael Davi? É Michael Davi ou Michael David? Por conta do Michael, eu acho que ia ser... Acho que é Davi. Porque se fosse... Já que o Michael tá escrito Maicon, o David estaria escrito David, eu imagino. Agora, se tu for o Michael David, mesmo assim, é foda, hein? Eu acho que é um... Eu acho que é um... Eu acho que é um... Eu acho que é um...